Olá, o meu nome é Diogo Reis e eu trabalho para a Viva Real Estate. Como fazer investimentos no Dubai? Vamos fazer um pequeno vídeo apenas para vos dar algumas dicas de qual será a melhor proposta aqui no Dubai. Dependente se estamos a falar de um apartamento, de uma vivenda, de uma vivenda germinada, obviamente a localização e da vista. Mas aqui no Dubai há uma grande diferença em comparação com o nosso mercado em Portugal. No nosso mercado em Portugal estamos a falar de muita burocracia para adquirir uma propriedade e também impostos. Dubai, livre de impostos. Acredito que já sabam sobre isso. Vamos falar do retorno de investimento. O retorno de investimento vai de 6% a 10%, obviamente dependendo das suas escolhas, do tipo de propriedade que escolhe, da localização que escolhe também e especialmente dos construtores que escolhe. A nossa empresa tem ligações com mais de 50 construtores no Dubai. Com a nossa ajuda e algumas dicas do mercado, poderemos ajudá-la a dar o próximo passo. Com a contínua evolução do Dubai, um investimento ao off-plan de 2 a 3 anos consegue ter um retorno de investimento até 50%. Se precisar de alguma ajuda, eu estaria aqui para isso. Disponha. Obrigado.